Olá meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava, que voltou de dia pra eu tô com você Que saudade que eu tava de tua guria Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tava cheia de saudades de vocês Que bom que chegou o dia de ver vocês de novo Tudo certo com vocês? Que vocês me contem? Sim, hoje eu tô sem batom, olha Tô sem batom porque o assunto de hoje é sobre batom Uma dica muito legal Gente, sabe aqueles lip tatu que tá super na moda? Vou deixar uma fotinho por aqui pra vocês conferirem Tá assim super na moda E tem vários sites que cobram 40, 50 reais De uma bisneguinha de batom E tu sabe, gurinha, que a gente pode fazer em casa isso Gastando assim menos de 10 reais Não sabia disso? Não, né? Eu também não sabia Mas, então a gente vai aprender a fazer Eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi A fazer isso em casa gastando menos de 10 reais Você vai amar Mas primeiro, deixa seu likezinho aqui Que senão eu não dou dica, viu? Deixa seu likezinho Te inscreve no meu canal pra não perder os próximos vídeos E vem que eu te ensino Nós vamos precisar de cola Cola escolar E suco da cor que você quer que fique o batom Esse aqui é o cliente de morango Que eu gostei mais por causa do gostinho Mas pode ser qualquer suco, tá bom? Gurias, uma tampinha, tá? Mas na verdade teria que ser um potinho fechado Se você quer utilizar esse produto por várias vezes Agora, se você quer usar só por uma vez Pra fazer um teste, pra ver como fica Coloca mesmo numa tampinha pra gente mexer Ou então, coloca essa tampinha na geladeira Que ela dura até por uma semana, tá? Numa tampinha A gente vai colocar cola Pode ser bem pouquinho E meio desse cliente O cliente tem que ser bem dois, né? Então tem que ser meio certinho Porque, ah, por causa da cor, tá? Se você colocar pouquinho Ele não vai pegar a cor que vai ficar no nosso lábio E tu acredita que é só isso? É só isso que a gente tem que fazer? Agora tu me disse Vale a pena pagar 40 reais num trocinho Que a gente consegue fazer por menos de 10 reais Vai Gente, a gente tem que comer... A gente tem que economizar Gastar nosso dinheirinho só com coisas boas, não é? Isso a gente pode fazer em casa Agora é só passar ele e cair pro braço Gurias, então agora com a ajuda de um pincel pra lábios A gente vai contornar a nossa boca Muito cuidado pra não passar muito fora do nosso lábio Porque senão já vai marcar e já era Já fez cagada pro nosso batom, tá? Olhem só como essa cor fica linda, gente Lembrando que é o cliente de morango Agora é só esperar secar Hum, o gostinho que fica aqui é maravilhoso Vamos esperar secar e eu já retorno pra vocês, tá? Depois que a cola seca Ele deixa o lábio bem durinho E fica essa colinha assim puxando, ó Quase a gente não consegue nem falar Que o lábio durasse tudo Então agora chegou a hora da gente tirar Ele vai criar essa colinha Que aí tu tira com o dedo E que coloria louca Ela vai sair mais fácil Ó, tá saindo Eu peguei até um demaquilante aqui Tá saindo a pelinha, né? Que solta da cola E o dedo fica lotado de casquinha Gente, e fica um gostinho tão bom Dá uma lambida assim Que é pra ajudar a tirar Olhem só, gente Parece que eu estou de batom, não parece? Adorei o resultado Super fácil de fazer Vocês viram que com menos de 10 reais A gente consegue fazer Não precisa gastar aqueles 40, 50 reais Que estão pedindo nos sites E fica maravilhoso, ó Também fica mate, né, gente? Não tem brilho nenhum E assim quanto ao gostinho Coisa mais gostosa desse mundo todo Então se tu gostou Deixa o likezinho, por favor Que é muito, muito importante Pra saber que você gostou E pra trazer Tá, tá se alivando E pra trazer outras dicas bacanas Assim pra vocês, tá? Te inscreve aqui no meu canal, por favor Te inscreve, te inscreve, te inscreve Porque não vai custar nada E tu vai receber em primeira mão Todos os vídeos maravilhosos desse canal, tá? Então, um beijo bem gostosinho Na pontinha do nariz e outro no coração E até o próximo vídeo Tchau!